A gente olha aqui, pegar essa cabeça de bloco aqui, ó, o vento até arrancou, tá até passada. Deixa eu colher aqui pra fazer pra... com a boca de hoje. Olha que delícia, que só você colhe, né? Aí eu coloquei esse bloco, tem outra, tem couve, depois eu colhi uma só de couve, fazer também com a mão. Tem coelho, calcinha, muito bom, delícia, né? Quem bem souber, coma blocos, tem vários benefícios. Eu não vou dar receita porque eu faço assim, ó, eu pego, eu coloco no banho-maria e faço salada. Cozinha banho-maria e faço salada. Aí eu não faço receita de bloco, mas tem que fazer com macarrão, tem vários benefícios. Quem bem souber, consumo, como, que é bom demais, né? Blocos. Até a folhinha diz que é boa pra gente comer. É uma delícia. Pescoço também. Ó, aqui. Muito bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.